Olá, eu sou Edmar Mariano e eu sou fã do Bonny, ou do YouTube. Eu tô olhando pra aquela guitarra ali, o pessoal passando, olha o que que eu vi ali na frente, ó. Esse bar é Rock Pop. Olha, já se passaram 423 pessoas aqui. Olha lá, o Bonny. Esse é o melhor, você se sente o mesmo, você faz isso fácil, você tem alguém que se culpar, você diz, um amor, uma vida, uma vida. Tô jantando aqui, gente, ó. Segura a vez, viu? E você pode achar, cara, é pra você. Vira comigo, você vai terminar aqui, ó. Isso aqui tá uma delícia. Vira o fogão. Comida direto da fazenda. Acho que vai dar saibira, hein. Corona extra. Vai, U2! E aí E aí E aí